E aí pessoal, hoje saí do trampo, o marido falou vamos dar uma voltinha na Zara É claro que eu não podia negar, estou aqui, vou dar uma olhadinha no que tem de novidade aí Eu estou ligada que já tem umas coisinhas já mais primavera chegando Tem um monte de coisa bem colorida já e vamos dar uma olhadinha Porque sempre tem coisa na loja que ainda não entrou no site e vice-versa né Vamos lá Tchau As cores estão bem, bem, bem colorblind Ó, muito verde Eu amo esse tom de verde Muito azul e muito rosa chiclete Eu amo esse tom de verde Eu amo esse tom de verde Ó, jaqueta de couro falso né Essa aqui tá com um corte bem clássico e tá num preço muito bom É um sete quinhentos e noventa E é sete e noventa E é só loucura Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.